Olá, tudo bem com vocês? Você é usuário de óculos de grau e apaixonado por óculos de sol? Mas tinha aquele problema de chegar na vitrine e ver um óculos espelhado e não conseguir comprar ele como era a ideia do estilista da marca? Então, o nosso mercado era muito limitado, tendo basicamente como lente de grau espelhada somente a lente prática. E hoje nós podemos replicar a ideia do estilista com grau e lente espelhada como essa daqui, na cor rosé, na cor azul espelhada, uma cor vermelha, uma cor verde e até tem outras opções de prata também no mercado. O que quer dizer, o mercado ficou muito mais amplo, nós temos uma gama grande de cores para oferecer para os clientes, para fazer um óculos de grau, com sol, com lentes espelhadas ou não espelhadas também. Podendo ser eles para lentes multifocais ou lentes de visão simples. Eu sou Eduardo Hortolan, responsável técnico do Oto Curitiba. Nós estamos em dois endereços em Cascavel, a Rio Grande do Sul, no Obo 2.8 e no Calçadão da Brasil, ao lado da Rachuelo. Valeu, grande abraço!